Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável para mais uma entrevista, uma entrevista sobre superação, sobre reinícios, sobre recomeços. Hoje o meu convidado vai contar a história dele que vai te impressionar. Aos 44 anos ele sofreu uma lesão cerebral e perdeu todos os movimentos lá do esquerdo do seu corpo. Ele dava aula há 26 anos e precisou mudar ali o seu trabalho, precisou reiniciar a sua carreira. Desempregado decidiu estudar para concursos públicos sabendo da existência de cotas para pessoas com deficiência. Depois de mais de um ano estudando, não foi aprovado em apenas um concurso, mas em oito concursos, talvez dez concursos aqui, dentre eles da Procuradoria Geral do DF, Telebrás, Petrobras, a Fundação Universitária de Brasília, Secretaria de Educação do DF e outros concursos aqui que ele pode trazer para a gente. Hoje ele tem 49 anos, é uma prova viva de que não há idade para estudar, para recomeçar, para conseguir se superar. Seja bem-vindo aqui, Alexandre Falck, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Gabriel. Alexandre, conta para a gente o que aconteceu quando você tinha 44 anos e de repente pegou uma virose e aconteceu alguma coisa diferente ali com você e depois sua vida mudou para sempre. Mudou bastante, né? Eu era professor já há 26 anos, já bem estabelecido, numa escola de ponta em Brasília, eu ficava feliz e fiquei doente e me vi com o lado esquerdo do corpo afetado, né? E aí fiquei alguns meses fora de sala de aula, tentei voltar a trabalhar, trabalhei mais alguns meses, mas chegou lá no final do ano, eu acabei abandonando o magistério. E aí eu vi no mundo dos concursos públicos uma possibilidade de recomeço. Era uma forma de eu concorrer e conseguir me recolocar no mercado de trabalho de forma digna, né? O serviço público apresenta, às vezes, salários atrativos, a questão da estabilidade. Eu vi que a questão da idade já não seria um problema, porque aos 40 e muitos anos de idade, né? Professor, já com uma mobilidade reduzida, eu achei que ia ser muito difícil eu conseguir outras escolas boas, uma boa carga horária, um bom salário. O próprio trabalho do professor também exige muito do físico. Então, eu vi no concurso público uma saída, né? Sempre aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, a importância, desde criança, a importância do ensino, da educação. E eu resolvi apostar todas as minhas fichas nisso, né? Comecei de forma despretensiosa, né? Vi lá o concurso, o primeiro concurso que apareceu, lá no começo de 2019, foi da Procuradoria Geral do DF, era um cargo de técnico, judiciário, e aí foi o primeiro concurso que eu estudei para valer, né? Foi o primeiro concurso na sua vida? Não, não foi. Eu tinha feito, há alguns anos, o concurso da Secretaria da Educação para professor, mas, assim, não tinha estudado, fui fazer a prova, assim, sem compromisso nenhum. Me lembro que, antes do tempo mínimo, já estava lá, de braços cruzados, e não fui aprovado. Depois cheguei até a fazer inscrição de novo em um outro ano, mas, você vê, iniciante, né, amador em concurso. Não paguei a inscrição, perdi o prazo, não fiz o concurso. Então, não dava muita importância, né? Deixa eu entrar na parte da população dos concursos. Vamos lá. Você perdeu a mobilidade ali, você até comentou comigo que, no dia do jogo do Brasil contra a Bélgica, que perdeu em 2018, você assistiu a esse jogo já na maca, só segurando o celular. Segurando o celular, é. E, pouco tempo depois, você também passou por um divórcio, não foi isso? Foi. Você ficou desesperado? O que que passou pela sua cabeça ali? Porque você já avançou a parte dos concursos, mas imagina que teve um turbilhão de emoções. Não sei o que que... Como é que você conseguiu também se recompor, né? É. Olhando, agora que já passou, parece mais tranquilo, né? Mas, olhando de fora, assim, parece aterrorizante, né? Então, o primeiro impacto que eu tive foi a questão física, né? Sempre fui muito ativo. Assim, durante muitos anos, eu jogava tênis quase que diariamente, corria, jogava futebol. Então, eu me vi com essa questão da mobilidade e, de cara, eu já percebi, pô, não vou mais poder correr. Foi muito difícil, né? E também a questão do divórcio também foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas, assim, faz parte da minha personalidade, eu percebo isso agora. Quando eu me vejo em situações, assim, adversas, dificuldades, eu procuro ver oportunidades que aparecem, né? Então, por exemplo, o trabalho de professor exige muito, né? Muita pressão psicológica. E eu sempre usei essas dificuldades para poder me superar, melhorar profissionalmente. E eu vi, na questão da deficiência física, ao invés de abaixar a cabeça e ficar muito triste, eu vi como uma chance, uma nova vida. Eu poderia ter ido a óbito, né? Então, não fui. Então, eu vi isso como uma oportunidade, um recomeço. Já que é um recomeço, já que ia aproveitar bem, né? Então, eu enxerguei a oportunidade do concurso público, né? Então, foi muito difícil, mas eu tentei depositar toda a energia nessa superação, no estudo, em vencer essas dificuldades. E eu também percebi que eu me recupero rápido. Então, tem esses impactos, na hora não tem como, você fica abalado, mas, rapidamente, eu percebo que não tem outra forma. Eu tenho que continuar lutando, tenho que continuar estudando, né? Então, eu fui superando um dia após o outro, né? Você saiu da escola, ficou desempregado? Foi por vontade própria ou eles... Não, chegou no final do ano, eles me chamaram e, ó, a gente vai passar por uma reformulação. Não vamos mais contar com a sua presença na escola. Eu não discuti, fui muito feliz na escola. A escola ainda manteve a bolsa integral dos meus filhos, que ainda estudam lá. Então, eu também não dei nem tempo de ficar muito chateado com isso. Porque, na hora, eu já vi assim, bom, eu não vou mais trabalhar, então eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse tempo para me dedicar exclusivamente aos estudos. Até tive mais umas duas propostas de trabalho, mas eram, assim, propostas pequenas que eu pensei assim, ah, isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, resolvi realmente apostar todas as fichas no estudo, né? Você, imagina, tinha uma reserva financeira e se organizou para estudar exclusivamente por um tempo. É, no começo eu ainda estava casado, morava com a família, né? Então, houve toda uma estrutura familiar que fez muita diferença naquele começo. Eu construí uma base sólida, muito forte, né? Porque toda a família fazia de tudo, né? Para tornar o meu dia a dia no estudo viável. Então, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, era toda a minha rotina totalmente centrada no estudo, né? Então, pude me dedicar só aos estudos, né? Tinha recurso para poder contratar um serviço de videoaulas, né? Um cursinho de qualidade. Foi o grau. Foi quando eu... Eu já conhecia o GRAM, já tinha o GRAM já como referência. A minha ex-esposa estudou no GRAM CURSO. Então, eu tinha referência no GRAM CURSO como algo de qualidade, né? E gostei muito. Já cheguei a experimentar outros produtos do mercado, mas acabei ficando com o GRAM CURSO. Pude também, mesmo sendo professora há 26 anos, já tendo habilidade com questão da aprendizagem. Eu tinha que ter certeza absoluta do que eu estava fazendo. Era o certo. Eu não podia... Eu percebi logo no começo que estudar para concurso era alta performance. E quando se fala em alta performance, a gente tem que cuidar dos mínimos detalhes. Eu tinha que ter certeza absoluta. Foi quando eu contratei o serviço de coaching aqui do GRAM CURSO, e que mudou a minha vida, né? Foi assim... Não mudou radicalmente o meu estudo, porque eu já fazia muita coisa certa. Mas aí foi quando eu conheci o professor Glauber Marinho, e que foi um anjo, né? Porque me ajudou bastante naqueles meses que eu contratei o serviço. E depois eu mantive o contato com ele. E em vários momentos ele fez, assim, observações, fez sugestões que foram decisivas e mudou o rumo da minha vida, sem ele perceber. Consegue citar um exemplo? Consigo, você vê, eu fui formado em biologia, né? E aí eu comecei a olhar os editais e vi, assim, técnico, salário, 5 mil. Aí eu vi analista, salário, 10 mil. Eu falei, opa, peraí, eu quero ser analista, não quero ser técnico. Mas não tem concurso para biólogo. É muito raro, né? Só recentemente que tiveram uns três. Aí eu falei assim, vou fazer uma outra faculdade. E aí eu pensei assim, ah, direito. Ah, direito vai demorar quatro anos. Vou buscar uma alternativa mais de curta duração, né? Aí pensei em administração. Mas aí eu liguei para o Glauber. Já não tinha mais o serviço de coaching, mas liguei, ele me atendeu muito bem. E me deu duas sugestões. Ele falou assim, ó, você pode fazer pedagogia, tem a ver com a sua área, você fazia um ano, ou você pode fazer TI. Quando ele falou TI, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu sempre tive afinidade com essa área. Na parte educacional, eu fui muito envolvido com tecnologia. Escrevia livros digitais, fui consultor da Apple em tecnologias educacionais. Mas é uma outra pegada, né? É o outro lado do balcão, vamos dizer assim. E aí, no dia seguinte, já me matriculei numa segunda graduação e concluí agora, no final do ano, a graduação em TI. Aí foi quando eu parei de fazer concursos que não fossem lá de TI. Só fiz nesse caminho o de professor da secretaria, né? Fiz assim, até por fazer, sem pretensões em voltar da aula. Mas eu adotei uma outra sugestão do Glauber, de fazer todos os concursos que eu pudesse fazer. Fazer as prós não é focar em poucos. É, sim. Tudo com estratégia, com planejamento. Então, eu tinha alguns concursos de TI grandes que eu botava como meta principal e fazia todo o planejamento para aquele concurso. E, no caminho, eu não sabia antes, só percebi depois, a oferta de vagas no serviço público na GTI é muito grande. Eu cheguei a estar inscrito em oito concursos ao mesmo tempo. Que concurseiro está em oito concursos? Então, eu tinha uma meta, que era o TJ na época, que eu até passei em segundo lugar na prova objetiva. Na discursiva, precisava tirar 15, eu tirei 14,5. Então, eu tinha o TJ como meta, que eu queria muito. E fui fazendo as outras provas. Nessa brincadeira de fazer as outras provas, eu fui passando muito antes do que eu imaginava. Quando eu comecei lá a faculdade, eu pensei assim, daqui uns dois, três anos, eu começo a passar. Mas foi muito mais precoce. Com um ano de estudo de TI, eu já estava passando nas vagas PCD e já comecei a passar na ampla concorrência também. Então, eu acho que o Glauber Marinho foi um personagem vital nessa história toda, porque ele não tinha noção de como a minha vida ia se transformar, como é que eu ia começar uma outra área. E hoje, aos 49 anos de idade, eu estou empolgadíssimo para começar uma nova carreira. Me sinto cheio de energia, cheio de habilidades, de competências que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Apesar de nunca ter trabalhado na área de TI, eu acho que vou poder ajudar bastante e estou muito animado com isso. É uma das coisas que a gente estava conversando inicialmente, que o concurso público possibilita. O fato de eu ter 49 anos de idade e ter a mobilidade reduzida e nunca ter trabalhado na área, não importa. Vou passar pelo processo seletivo, que é o concurso público. vou legalmente adquirir a vaga, o direito de ocupar aquela vaga, e vou ocupar a vaga, e vou me dedicar, e vou trabalhar, e vou aprender uma nova profissão. Então, eu fico muito animado com isso. Essa foi a contribuição que o Glauber deu sem perceber, sem ter noção do que ia acontecer. Fazer uma linha do tempo aqui. Então, fim de 2018, para início de 2019, você começou a estudar para concursos? É, começo de 2019, assim que eu parei de dar aula, eu viajei com a família e voltei. Aí, mês de janeiro de 2019, eu comecei. Quando é que você fez a sua primeira prova depois disso? Eu fiz, assim, com um mês de estudo, eu fiz da Secretaria de Fazenda do DF para auditor, mas tinha um mês de estudo. Com o curso que fiz também. É, e era muito, assim, eu não fiz só por experiência, porque eu estava inscrito, né? Eu imaginei que ia me inscrevendo e ia fazendo. Mas o primeiro concurso que eu realmente estudei e me preparei para ele foi o da Procuradoria Geral do DF. Então, você passou? Passei em primeiro lugar. E aí, o meu ex? Não, aí o que aconteceu, Gabriel? Eu fui fazer a avaliação biopsicossocial, onde é comprovada a deficiência. E o meu médico fez o laudo e colocou o CID errado. Só depois que a gente percebeu isso. Porque no edital fala que você deve ter o nome da deficiência, o CID e a provável causa. Ele colocou o nome da doença que causou a deficiência e o CID da doença. Então, eu fui no dia da avaliação médico, e falei assim, ah, é uma coisa óbvia. Você me viu aqui. Poucos segundos você me vê andando. Você vê que eu tenho dificuldade. Então, não tem discussão que eu sou uma pessoa com deficiência. E aí, os médicos disseram que eu não sou deficiente, que eu não estou enquadrado na lei. Que eu tinha uma doença degenerativa. Eles nem sabem o que estão falando. E aí, isso aí foi, surtei, né? O mundo desabou, porque era uma coisa tão óbvia. Você passou por essa injustiça logo no início da trajetória. Ainda está na justiça. Ainda não desenrolou isso. Entrei com o mandato de segurança. O juiz mandou me colocar de volta no certame. O CESP colocou de volta, né? E aí, houve a nomeação. E aí, tinham seis vagas para o PCD. Eles nomearam do segundo ao quinto. E no diário oficial saiu. Reservar a vaga para Alexandre, Falck, para o Salsi. Está sob júdice. E aí, o negócio foi assim. Ainda está enrolado. E aí, o que aconteceu? Eu passei em outros concursos do CESP. Aí, começou o GTI. Aí, eu passei na Petrobras. Analista de processo, segundo lugar. Passei na Telebras. Analista de TI, primeiro lugar. Passei na FUB, para técnico em TI, primeiro lugar. E aí, todas as vezes que eu ia fazer a avaliação biopsicossocial pelo CESP, eu acho que o cara olhava no computador. Meu nome deve estar lá numa lista negra. Cada hora, eles inventavam uma coisa diferente. Na segunda vez, eles disseram que as minhas alterações não comprometem as minhas funções. Olha que absurdo. E por isso, eu não era pessoa com deficiência. Na terceira vez, disseram que eu era incapaz para realizar o trabalho. Então, assim, cada hora, eles estão colocando uma coisa diferente. Aí, eu passei. Houve um processo seletivo da Quadrix para professor temporário. Aí, eu tive a ideia, assim, eu vou fazer esse processo, que aí eu vou passar por uma avaliação biopsicossocial de outra banca para resolver isso. Aí, fui e passei pelo processo da Quadrix, a junta médica, pessoa com deficiência. Fui até convocado para trabalhar e não fui, não aceitei. E aí, agora, eu fiz. Na semana passada, no concurso da PPGG, eu fiz a avaliação, o resultado saí dia 10. Mas, eu acho que é óbvio, né? Porque, até hoje, eu não encontrei um médico, um fisioterapeuta, um profissional de educação física que não diga que é óbvio que eu sou uma pessoa com deficiência. Qualquer um que conviver com você um minuto vai ver. Vai perceber, né? Eu tenho uso vaga especial em estacionamento, meu carro é adaptado, eu tenho isenção de IPVA, tenho todos os direitos de uma pessoa com deficiência, reconhecido, inclusive, pelo Estado. Mas, aí, acabou, Gabriel, que o que deu errado, acabou me ajudando. Porque a nomeação da PGDF foi, acho que, em abril do ano passado. Eu já estaria trabalhando. Então, como eu não pude começar a trabalhar, o que eu tinha que fazer? Continuei estudando, continuei estudando. E, aí, fui passando em outros concursos. Então, o da Telebrás, eu já fui convocado, já na ampla concorrência. Mas, aí, eu não tinha o curso de TI. Eu não tinha concluído. Eu passei antes da hora, né? Vamos dizer assim. E, aí, eu fui para o fim da fila. Mas, ele tem dois na minha frente. Aí, eu passei no Conselho Federal de Fonodiologia, também em primeiro lugar. Passei no Conselho Federal de Odontologia, também em primeiro lugar. E, agora, esses da PPGG, todos para cargo de TI. Então, agora, eu estou na... Como eu consegui concluir a graduação, e fiz também uma pós-graduação. Eu comecei a fazer a graduação. E, aí, estava muito fácil. Porque, assim, eu me dedicava exclusivamente aos estudos. Em um mês, eu fiz todas as aulas, todas as atividades e provas do semestre. Eu falei assim, ah, eu vou fazer uma pós-graduação também. Aí, fiz a pós-graduação também em TI, né? Mas, esses cargos, você precisava ter a graduação em TI. Não servia... Tem alguns que servem, né? Só a pós-graduação. E, aí, agora, estou na espera, né? Então, a qualquer momento, pode ser amanhã, porque o Conselho Federal de Fonodiologia já encerrou. O de Odontologia também já encerrou. Os dois já foram homologados. Então, eu posso ser... E o da Telebrás também posso ser convocado, então, a qualquer momento. Tem muitos frutos aí para serem colhidos, hein? Tô, tô. Então, agora, eu já estou mais tranquilo, né? Mas, assim, essas... Voltando ao assunto que você falou, né? Do impacto que as coisas da vida têm no emocional, é um impacto grande, né? A questão física foi um impacto grande. O divórcio, perder o convívio diário com os filhos também foi uma... Foi um impacto muito grande. Mas, todos esses eventos, eu sempre tento tirar proveito disso. Até mesmo o TJ, né? Que eu falei para você que eu passei na prova objetiva em segundo lugar para analista. E, aí, na discursiva, precisava tirar no mínimo 15. Fiquei com 14,5. Ao invés de ficar chateado... Quer dizer, não tem como não ficar, né? Fiquei um pouco chateado. Mas, eu usei isso a meu favor. De que forma? Falei assim, caramba, se com um ano e pouco de estudo, eu consegui, por um triz, eu não passei para analista do TJ, a DFT, eu estou muito perto. Então, isso me deu uma força muito grande. Não ter passado no TJ me deu ânimo para conseguir continuar estudando mais. Porque eu vi que eu estou muito, muito próximo de um cargo alto na administração pública. Então, assim, na área de TI, eu só vou parar na hora que eu conseguir um cargo do topo da administração pública, na minha área. Então, enquanto isso, eu vi, como eu percebo que eu estou muito próximo, fiz o concurso da CGU sem nem estudar para ele, porque eu estava estudando para o TJ. E não passei por três questões. Entendeu? Fui bem no discurso, mas não passei por três questões. Ao longo dessa vida, você desenvolveu essa habilidade de olhar as coisas por uma perspectiva mais positiva, né? É, eu acho que isso me parece ser uma característica minha mesmo. Eu não sei dizer para vocês que eu aprendi a ser assim. Você é assim. Me parece que eu sou assim. Eu comecei a perceber isso há poucos anos. Uma vez, eu tive uma dificuldade no trabalho, o trabalho de professor, você todos os anos passa por avaliações e recebi lá algumas críticas. E aí, diante dessas críticas, eu fiz o quê? Ao invés de transferir a culpa para quem estava me avaliando, mesmo sem concordar, eu falei assim, não, eu vou pegar esses pontos que eles falaram que eu não estou bem e vou fazer melhor. Porque, independente de eles estarem certos ou não, se eu fizer melhor nesses pontos, eu vou ser um melhor profissional. E aí, um colega meu do trabalho falou na época assim, nossa, você é muito resiliente. E aí, cá entre nós, eu não sabia o que era resiliência naquele dia. E aí, eu fui escondidinho no cantinho, peguei o celular, botei resiliente e vi a definição do que era resiliência. Foi quando eu percebi que eu tinha essa característica, que realmente, na hora que eu tenho alguma dificuldade, dou aquela envergada, mas, rapidamente, eu volto e me recupero. Então, comecei a usar isso a meu favor. Sempre gostei muito de esporte e eu aprendi que, na filosofia do campeão, que o campeão sempre usa as adversidades a seu favor. Então, eu uso isso como um mantra na minha vida. Às vezes, acontece alguma dificuldade e eu... Não, não tem problema. Acontece a dificuldade, então, como é que eu posso crescer em cima dela? O que essa dificuldade está trazendo para mim? Eu sempre acho que as dificuldades são oportunidades. Uma tragédia, muitas vezes, leva esse nome, mas a tragédia, às vezes, é uma oportunidade. Quando que eu ia estar podendo concorrer, só estudar, começar uma nova carreira se não tivesse acontecido o que aconteceu comigo? Então, foi, por um lado, foi bom. Estava me fazendo bem, né? Alguém comentou a respeito da cidade? Alguém próximo? Isso foi um ponto que alguém destacou, de algum modo? Você está falando de a gente ter tocado no assunto da questão da idade, concurso público e tal? Isso, de recomeçar aos 45, 44. Não, eu acho assim, eu acho que eu sou de uma geração... Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, por exemplo, naquela idade, eu nasci na década de 70, né? Eu acho que naquela idade, 40 e poucos anos, já era velho. Hoje, o mundo é diferente, né? O mercado de trabalho é diferente. Mas eu penso assim, professor, eu vejo que a rotatividade é grande. Eu via que eu estava numa escola de primeira linha e que, para poder ficar lá, tinha que ser muito bom. Então, eu via essa pressão psicológica. Eu via professores mais velhos sendo descartados e mais jovens entrando. Então, é natural que uma empresa que visa ali o lucro, ela queira um funcionário que vai trazer um retorno financeiro maior para ela. Então, eu sempre vi isso como um problema. Mas, por esse motivo, eu sempre pensei assim, eu vou ficar velho, mas eu não vou ficar ultrapassado. Então, eu sempre fui um professor que buscou inovação, né? Buscou aprender coisas novas. Sempre estive aberto a isso, para poder não ficar para trás. Mas, quando eu fiquei doente, aí eu falei, cara, e fui demitido um ano depois, né? Eu vi, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou bater na porta de uma escola de primeira linha para poder ganhar bem? Porque eu ganhava bem. E vou pedir aula. O cara vai me ver desse jeito, vai fechar as portas. Então, eu vi isso como um problema no mercado de trabalho. Para mim, é a profissão de professor, sabe? E começar uma nova carreira, pior ainda. Imagina eu, com 50 anos de idade, recém-formado, em TI, começar uma carreira. Cara, quem vai abrir as portas para mim? Eu vou ter que começar com um salário muito baixo, muito aquém do que eu tinha antes como professor. Então, foi quando eu vi assim, não, concurso público, não tem problema. Tem o limite de idade, ainda tem alguns anos para chegar no limite da idade. Então, ninguém vai fazer cara feia. Ninguém vai fazer cara feia porque eu tenho uma certa dificuldade em superar obstáculos, em subir e descer escada. Pelo contrário, até isso eu vi que no serviço público, até pelas entrevistas que eu passei nas avaliações biopsicossociais, que eu fiz, que tem servidores do órgão que você vai trabalhar, a preocupação deles, a pergunta sempre é o que você precisa de adaptação para poder trabalhar? E eu percebi que, onde eu for trabalhar, eu vou ser bem recebido, o órgão vai oferecer condições para que eu possa exercer a minha função. E eu percebi uma coisa muito especial também, hein, Gabriel? Eu vi que a minha deficiência, eu me tornei uma oportunidade ambulante, porque no dia a dia, hoje eu vejo que as pessoas sempre oferecem ajuda, oferecem ajuda para poder subir a escada, oferecem ajuda para poder carregar alguma coisa. Então, eu vejo que a minha presença num serviço público vai ser bom para as pessoas que estão lá. As pessoas vão ter oportunidade de me ajudar a poder trabalhar com qualidade. A minha presença, a presença de uma pessoa com deficiência num serviço público, vai possibilitar que essas outras pessoas que trabalham lá vão poder aprender a conviver com pessoas com deficiência. Então, eu vejo isso como uma coisa muito legal, muito nobre. E eu fico muito feliz com isso também. Então, eu não vejo mais a minha deficiência, oh, que pena, vou abaixar a cabeça, ficar com vergonha. Não, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de quem eu sou e eu acho que vai ser uma vida daqui para frente, vai ser uma vida muito feliz, de muito sucesso. e os concursos públicos vão possibilitar isso. Porque, se não fosse isso, eu até poderia tentar aposentar por invalidez, mas nunca passou para a minha cabeça. Tem muita energia ainda, muita coisa para fazer. Sim. Qual o conselho que você daria para quem hoje está nos acompanhando e, às vezes, pensa incorretamente, diga-se de passagem, que passou da idade certa ali, está com mais de 40, 50, 60, às vezes, querendo fazer concurso e não sabe se ainda dá? É, eu acho que a minha história serve de motivação para dois públicos diferentes. diferentes, né? Tem a questão da idade e a questão da pessoa com deficiência, né? Então, nos dois casos, parece uma coisa, o concurso público parece uma coisa, assim, uma barreira intransponível. Eu não sabia que eu era capaz de estudar tantas horas, tanto tempo, ter tanta dedicação, entendeu? Eu não achava que era capaz de fazer isso. E hoje eu vejo que é possível. Então, eu passei até usar essa minha experiência. Eu falo muito, sou muito extrovertido, comunicativo, tenho a língua muito grande, não consigo ficar quieto. Então, eu rapidamente, quando conheço pessoas e estou conversando, falo da minha história e acabei nessa história começando a ajudar algumas pessoas. Comecei a ensinar como estudar, ajudar a pessoa a organizar os seus estudos, usando toda aquela minha experiência de professor, de educador de muitos anos, com o que eu aprendi com o serviço de coach do Gran Cursos, mais a minha experiência pessoal de concurseiro, comecei a ajudar alguns colegas. E tem colegas meus que já têm a minha idade ou têm um pouco mais de idade, são um pouco mais velhos, que acho que se motivaram com essa situação e hoje estão tentando também mudar de vida. Então, é possível. Então, assim, existem outros casos, como o meu. Eu até citei para você aqui um caso de uma pessoa que você já entrevistou com 62 anos de idade, que era veterinário e passou para auditor fiscal. Entendeu? Então, assim, tem outras histórias como essa, com certeza. Então, é possível. E para a pessoa com deficiência, é uma pena que eu imagino que muitos não sabem como é muito mais acessível, porque é um outro concurso público. Existe concurso público. Quando você fala em cotas, tanto cotas para negros como cotas para pessoas com deficiência, é um concurso separado. Então, assim, a nota de corte acaba sendo mais baixa. Não torna a coisa fácil. Não quer dizer que você não vai precisar estudar, não vai precisar se esforçar, porque é muito difícil também. Mas é possível. Então, é uma forma de reinserção. Então, eu gostaria muito de encontrar uma forma, eu acho que contando a minha história, através dessa conversa com você e de outras formas, eu gostaria muito de tocar essas pessoas. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de poder ajudar principalmente pessoas com deficiência a escolher uma área em concurso público, a mostrar, a ensinar essas pessoas a estudar, a mostrar como é possível que essa pessoa com deficiência tem muitas dificuldades, ainda mais hoje na área da informação, que a pessoa não precisa sair de casa para ir assistir aula, ela pode fazer tudo online. É uma forma de reinserção social maravilhosa, espetacular, que a pessoa com deficiência não pode perder essa oportunidade. Então, assim, tem que acreditar. É possível. Basta investir e eu escutei isso em algum lugar e acabo reproduzindo que com o custo público, para você passar, você só precisa de uma coisa. É só não desistir. Então, hoje, quando eu olho, por exemplo, lá no site de questões, tem lá a curva de porcentagem de acertos. Quando eu pego do dia que eu comecei a estudar só para TI para hoje, eu vejo que a curva só vai aumentando, 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 aumentando. É lento, é lento. Tem que ter meses e meses e meses de dedicação. Mas se a pessoa não desiste, não tem como não evoluir, não tem como não progredir. E aí, se a pessoa insiste, como eu fiz, vai fazendo um concurso atrás do outro, uma hora, cara, você chega lá, abre a prova e a prova encaixa naquilo que você mais sabe, naquilo que você mais estudou. A prova encaixa naquele dia que você está se sentindo bem e aí dá certo. Então, assim, eu tive já várias aprovações, mas também tive muitas reprovações. Eu me lembro que, como eu passei no primeiro concurso que eu fiz para valer, e eu escutava assim, ah, é normal, o concurseiro tem várias reprovações. Aí eu imaginava assim, ah, é nada. Comigo, não. Eu já passei logo de cara no primeiro, né? Mas aí, quando eu fui para outra área, para a TI, aí sim, aí eu percebi que não, não é bem assim. O nível das provas era muito maior. Até para conseguir o mínimo, já era muito difícil. Então, eu tive, sim, várias reprovações, mas eu sabia que uma hora eu ia chegar. E aí foi acontecendo, uma atrás da outra. E ainda está acontecendo, né? Alexandre, muito obrigado por participar aqui da nossa entrevista, por contar a sua história. Parabéns pela trajetória de superação, de inspiração. Tenho certeza de que muitos nos assistem hoje vão se inspirar em você e não vão desistir por sua culpa. Então, você tem aí uma responsabilidade positiva em boas coisas que vão acontecer na vida de milhares de pessoas. Muito obrigado. A minha intenção é essa mesmo, é inspirar essas pessoas e que elas possam mudar de vida também, que é possível. É só acreditar. Muito obrigado também. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Assine o canal. Ative as notificações clicando aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui há mais de quatro anos. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.